Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Fala pessoal, todas as semanas o Super Minas premia dezenas de pessoas. E agora é hora de você começar a conferir os contemplados nos prêmios principais. Primeiro prêmio, 10 mil reais. E nós temos uma das contempladas aqui, é a Regina, da cidade de Poços de Caldas. Comprou Super Minas na Droga Farma da Zona Sul. Você sempre compra o Super Minas lá, né, Rê? Sempre, sempre compro, desde quando surgiu o Minas Cap. O que você pretende fazer com esses 5 mil reais? É, primeiro eu quero trocar a minha máquina, que tá muito velha, a minha máquina costura, que eu trabalho com costura. Aí depois, acho que eu vou trocar o telhado da minha casa. Eu peço que compre o Super Minas, que além de estar ajudando o Hospital do Câncer, é uma boa, você ganhar em boa hora, assim, é tudo de bom. Foi muito gratificante. A dona Regina já é uma cliente nossa aqui de longa data. Todos os sábados tá aqui comprando com a gente, toda semana. E eu e a minha equipe, a gente ficou muito feliz quando a gente viu o nome dela lá e tô muito feliz por ela. A Droga Farma fica localizada na rua Magnesita, esquina com a rua Níquel. Quem quiser mudar de vida, é só vir pra cá. É só vir pra cá. Vamos agora com o nosso querido Marcelo de Castro, lá em Lavras, porque lá tem gente dividindo esse prêmio também. Fala, Rodrigo! Já tô aqui em Lavras e tô do lado do Deusdete, que tá levando aí parte do primeiro prêmio. Cinco mil reais, dois anos ajudando a salvar vidas, dois anos fazendo parte da nossa Corrente do Bem. E chegou a sua hora. É, chegou a minha hora, porque eu sempre comprei, né? E eu sempre pensei que um dia eu fosse ser contemplado, né? Mas dessa vez agora, fui contemplado. Com esse prêmio, eu quitar umas contas e ajudar a minha filha a terminar a pintura da casa da minha filha lá. Sabe que já tem um tempinho que a gente tá mexendo lá e não tá tendo dinheirinho, sabe? Mas agora... Agora tem. Com esse dinheirinho agora dá pra terminar lá. Tá na hora da gente saber também quem que é o pé quente que trouxe sorte pra ele. Tem um segredo, hein? Já tem um tempão que compra no mesmo lugar. Vamos lá conhecer? Bar do Teia. Tá dado o recado, é Bar do Teia, o pão de venda pé quente aqui de Lavras, que trouxe sorte aí pro Deus. Tem muito tempo que ele compra aqui, não tem? Tem, já tem bastante tempo que ele compra. E dessa vez ele comprou duas. Ele falou que ia ganhar e acabou ganhando mesmo. Já é a terceira esse ano, você sabe, né? Já é a terceira vez que você vem aqui. Eu não tenho nem o que falar mais nada. Ele é pé quente, é a terceira vez que eu venho aqui, só eu. O bar fica na rua Tassilio Negrão, em frente ao Poço Vitória. O bar mais famoso de Lavras, o pé quente. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.